Tô morrendo de saudade Tanto, tanto sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefonar? O que foi que eu te fiz? Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello Hello Liga outra vez pra me dizer E não chegou ao fim Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Eu acho que mereço Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Liga pra mim Que vai voltar Que vai voltar Hello Liga pra mim Que vai voltar Liga pra mim E não chegou ao fim Liga pra mim Eu acho que mereço Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim E não se goa ao fim